Fala, investidor! Tá no ar o primeiro episódio do MyCapTalks. Eu sou o Daniel Ramos e hoje a gente vai abordar o assunto eleições. Lula eleito, temos um novo presidente e eu tô aqui com os analistas da corretora, a Júlia Monteiro, André Ferreira, e eles vão desbravar esse assunto pra gente. Cenário eleições, temos um novo presidente eleito, o que o mercado espera? André, índice Ibovespa, a gente já tem reflexos aí? Hoje o pregão já tá rolando, temos uma volatilidade grande, o que você enxerga? O Ibovespa ele tá com uma alta anual de 9%, um pouco mais de 9%. É importante até destacar, até o que a Júlia falou em cima do capital estrangeiro, a gente mantém desde o início do ano um fluxo positivo, né? Estamos com um pouco mais de 81 bilhões de fluxos de capital estrangeiro entrante. E isso é importante pra gente entender que o estrangeiro, ele não tá preocupado em quem vai ser o presidente. Ele tá vendo o que? Oportunidade. Então se ele vê oportunidade, a gente tem que entender que nossa bolsa pode estar descontada, a gente fica com uma emergente interessante tanto em 2022 quanto em 2023. E aí quando a gente traz pro cenário gráfico, né? A gente vê que desde agosto a nossa bolsa vem bem lateral, ou seja, o movimento de consolidação ali entre os 115 mil pontos... É, tá trabalhando no range, né? Isso. 115 com 106. E aí, agora em outubro, que foi justamente esse período eleitoral aí, o mês da votação, que a gente conseguiu romper essa barreira e chegamos a 120 e 500. Ou seja, o Ibovespa buscou o alvo, né? Da compra e tem espaço na minha visão pra continuar esse movimento. Eu vejo como oportunidade ainda. Sim. É, Júlia, só pra gente, enfim, desmembrar um pouquinho mais, né? É, cenário Lula, o que que você vê de fato, né, enfim, que pode ser de setor mais atrativo, menos atrativo, o que que pode ter uma resposta mais imediata, uma resposta mais de longo prazo? Então, se a gente pegar como histórico, uma vez que a gente ainda não tem o plano de governo dele, nem os ministros, a gente tem uma força muito grande no setor de educação, porque ele realmente foca nisso, inclusive foi falado várias vezes durante a campanha, porém, sem um viés ainda assertivo, assim, no sentido de nós sabermos qual a taxa, quais seriam as expectativas. Mas a gente já vê um reflexo disso na Bolsa. É um novo velho governo. É um novo velho governo. Porém, eu cito ainda mercado psíquico, ou seja, mercado interno, e isso também não tem só a ver com o governo dele, tem a ver com realmente, porque a gente elevou a taxa de juros antes, a nossa Bolsa tá super descontada, inclusive o varejo, e a gente vê novos planos emergenciais que aumentam a capacidade de consumo da população. Então, isso também é um reflexo, assim, seja de um ou de outro presidente, mas como foi o Lula, a gente tá falando especificamente do Lula. E o segmento imobiliário, que ele também tem, historicamente, linhas de crédito oferecidas especialmente e prioritariamente por bancos estatais, e aí leia-se Mais Caixa e Banco do Brasil, mas a gente também tá falando de incentivos de BN10, não só para crescimento de infraestrutura. Como deveria, talvez, ideologicamente, inicialmente, ele foi criado pra isso. Porém, a gente já viu que em outros governos não só seria isso, mas a gente vê grandes oportunidades no setor também de infraestrutura, e justamente porque o Tarcísio ganhou também em São Paulo, que é um grande campo, a litoral, sabe que lá. Então, assim, não dá pra dissociar, as coisas não são dissociadas aqui. Não existe, assim, um presidente isolado, não existe um Brasil isolado, uma bolsa isolada, existe todo um caminhar, um baile, enfim, a ser entendido. Eu acho que é o que o mercado espera, né? Uma relativamente pacificação e, enfim, que seja abordado, de fato, os assuntos. Bom, vamos aproveitar o clima de Copa do Mundo e vamos fazer um bate-bola? Sim. Empresas. Olá. Vamos pegar aqui, então, Petro e Prio. Quem vai? Eu prefiro Prio. É um papel que a gente já vem fazendo cobertura desde o início do ano. É uma alta bem forte, né? Ela tem uma alta consolidada desde 2016. Ela vem apresentando resultados consecutivos muito fortes. Eu acho que no governo Bolsonaro, se eu não me engano, foi um dos ativos que mais andou, né? Foi. Ela está com uma alta muito forte anual e ela tem as aquisições dela aí em andamento e eu acho que ela vem fazendo bem o dever de casa. O papel deve subir, o quê? Nos últimos dois meses, mais de 50%. Sim, ela está com uma alta muito forte esse mês, inclusive é uma das maiores altas da nossa carteira. Sim, a gente estava com 26% há pouco tempo, talvez tenha tido algum ajuste. Não sei se tem alguma oscilação. Mas isso também, assim, desculpa só para complementar, é porque realmente como ela fez várias aquisições, ela consegue minimizar e diluir os custos e despesas, né? E aí, obviamente, ela foi beneficiada, como eu já falei, nós somos um país também exportador, além de comprador. Então, a gente também foi beneficiado pela ascensão do preço do petróleo no mercado mundial. Mas, realmente, foi um destaque, não tem como falar qualquer coisa à vontade. É, e Petrobras, né? Petrobras, relativamente, nesse primeiro momento, sente um pouco o efeito da eleição. Vai ter essa volatilidade maior, né? Ela entrou no risco estatal, esperando que o Bolsonaro fosse... Existia uma expectativa de privatização, que agora se reduz. Tanto que esse rompimento do Ibovespa ali é importante, foi com Petrobras, né? No dia 3 de outubro ali, ela e o Banco do Brasil. Muito relevante no índice, né? É, tem peso muito grande ali. Falou em Banco do Brasil. Vamos lá, Júlia. Banco do Brasil e Bradesco. Infelizmente, Banco do Brasil saiu da nossa carteira, como a gente já tinha falado no mês passado. Queridinha, hein? Nossa, queridinha. Continua sendo, talvez, quem sabe. Mas, nesse momento de elevado risco, a gente optou por incluir Bradesco. Apesar de já ter saído o resultado do Santander, com maior elevação de PDD para o financiamento, a gente sabe que existe um grande número de famílias individuadas. Em contraponto, a gente vê que existe também um menor número de desemprego, maior número de pessoas informais. Ou seja, a gente entende que os bancos vão continuar entregando elevadas margens e retornos aos acionistas ou, enfim, clientes, como queira. Então, é importante ter na composição da carteira, porém, nesse momento, a gente acha que é melhor sair do risco estatal e qualquer interferência, até porque a gente não sabe, efetivamente, ainda quem seria o ministro da fazenda. A gente ainda não tem nome nenhum anunciado, né? Então, relativamente, o mercado fica na apreensão e, enfim... Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a nossa carteira, a nossa carteira que é administrada por eles e estamos juntos aí em breve num próximo capítulo. Tchau, tchau!